E aí, vamos falar agora do sol, propriamente, porque a gente falou de uma coisa muito grande, maior do que a órbita da Lua em volta da Terra, esse ente cósmico, celeste. E o que acontece lá dentro dele? Como que ele funciona? A ciência tem tido algum sucesso em descrever. A gente não pode ir lá dentro do sol, temperaturas em transformar a gente em plasma imediatamente. Plasma é mais crítico ainda do que gás. É a condição da matéria no qual os átomos perdem os elétrons e viram uma sopa de partículas subatômicas. Essa que é a condição do plasma. Temperaturas acima de... Você tem plasma, por exemplo, no fogão da sua casa. A chama ali, na chama, tem um plasma. E no sol, que chega a milhões de graus, é uma bola de plasma. E lá no centro do sol, ocorrem fenômenos que obtêm suas explicações, ou pelo menos o que nós sabemos até agora, a partir do que se estuda da menor dimensão, quase que concebível na matéria, que é a tratada por um ramo da física chamada mecânica quântica. Então, lá no centro do sol, o hidrogênio, que é o elemento fundamental do universo, que foi formado durante a grande expansão que ocorreu no início, pelo menos agora, agora está sendo tudo desafiado pelo telescópio James Webb, que está descobrindo que várias coisas que a gente supunha eram de um jeito, que possivelmente não são daquele jeito. Mas pensando só nesse conceito original de que no surgimento do universo material, o que tinha era hidrogênio. O que foi feito inicialmente, misteriosamente, era hidrogênio. E o hidrogênio, ele é também matéria-prima para construir todos os outros elementos químicos. O hidrogênio tem um próton no núcleo e tem uma eletrogirana em volta. Uma forma muito simples de descrever, esse elemento. E a gente sabe muito do hidrogênio quando ele está conectado com o oxigênio, porque ele compõe a substância mais fundamental para a vida, que é a água, H2O. Tem dois hidrogênios ligados com o oxigênio. Lá no centro do sol é hidrogênio, submetido a uma pressão inconcebível, por causa da massa colossal que tem em cima dele, fazendo força, por causa da força da gravidade, puxa essa massa para o centro. E lá no centro, a pressão colossal e a temperatura também colossal e quase inconcebível promovem a fusão desses hidrogênios. Quatro átomos de hidrogênio produzem um átomo de hélio. O hélio é o elemento, na tabela periódica, que vem depois do hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1, porque tem um próton. O hélio tem número atômico 2, tem dois prótons. E tem nêutrons. O hidrogênio pode ou não ter nêutrons. Na maior parte, não tem. É só um próton. E aí, ocorre uma química mágica, lá nesse processo que a gente chama de fusão, que faz com que essa reação ocorra. E os prótons se aproximam, eles têm a mesma carga elétrica, são positivos. E quando você pega um imã que tem o mesmo polo, polo sul e polo sul, você tenta aproximar do mesmo polo, eles se repelem. É difícil você encostar um no outro. Quando você põe o polo norte com o polo sul, ele se atrai. Mas quando você põe o mesmo polo, ele se repele. A carga elétrica ocorre a mesma coisa. Então, o hidrogênio com o hidrogênio, o próton do hidrogênio com outro próton, para eles serem colocados juntos, se abraçarem, darem as mãos, e se comporem numa entidade única que se chama hélio, requer uma força inconcebível também para que aconteça isso. Aí a gente escuta falar de que sim, a pressão e a temperatura lá forçam os prótons juntos e chega num momento que eles atravessam um túnel, assim é chamado, e aí eles se grudam um com o outro e formam o núcleo do hélio. Aí você vai juntando, é tipo o lego. O sol lá, a mecânica quântica no centro do sol é um lego, um lego atômico ou de partículas subatômicas. E ele vai produzindo reações químicas ou nucleares e vai formando elementos cada vez mais pesados. Então, o hidrogênio é o mais leve, depois vem o hélio, depois vem... Aí tem todos os elementos da tabela periódica, até o ferro. O ferro tem o número 26. As estrelas como o sol queimam por muito tempo e elas vão produzindo esses outros elementos mais pesados e vão consumindo o hidrogênio que é o combustível. O hélio também é combustível para formar o lítio. Aí o lítio, com o hélio e com o hidrogênio, formam todos os outros elementos, o carbono, o oxigênio. E, assim, a estrela é um forno que produz delícias, as delícias da matéria, que são todos os elementos químicos que constituem todas as demais coisas que a gente conhece do universo, tanto nos planetas quanto sobre esses planetas, na vida, etc. Sem ter esses elementos químicos, sem ter essas peças de Lego, a gente não poderia construir toda a complexidade que existe num ser vivo, por exemplo. Mas lá no núcleo do sol ocorre algo que eu considero, eu pessoalmente considero incrivelmente misterioso, que é como juntando duas coisas que se repelem, que eu tenho que usar uma força incrível para aproximá-las, e, de repente, elas se aproximam, se unem e liberam energia. Quando você tem uma coisa grande, como, por exemplo, um átomo de urânio ou plutônio, e você, ele tem, o urânio tem 92 prótons, é um átomo massivo, gigantesco, quer dizer, para o nível autônomo, que é muito pequeno, mas, comparado com o hidrogênio, é muito grande, e você quebra ele através de fissão, bomba nuclear faz isso, ou num reator nuclear, você libera aquela energia que está ali prendendo aquelas partículas junto uma com a outra. Mas e lá no começo, quando você pega duas partículas e une elas, como é que libera energia? Para mim, isso é um grande, grande mistério. Não obstante, tem explicações, os físicos dizem que é um processo de equilíbrio, que vai fazer com que o equilíbrio o fundo do vale é o ferro, de um lado está o hidrogênio, está no topo, do outro lado está o urânio, e todos progridem quando eles descem a ladeira, de um lado libera energia, quando descem a ladeira do outro lado libera energia, um por fissão, outro por fusão. Mas a parte de fusão é ainda, para mim, misteriosa, porque eu não consigo conceber intuitivamente, a não ser que eu use de um recurso. Qual é o recurso? É pensar num outro tipo de fusão, é pensar de maneira filosófica. E eu penso de maneira filosófica, me vem um paralelo, assim, quando a gente ama algo ou alguém, a gente entra em processo de fusão. O amor faz com que coisas se unam e produz uma energia que não tem explicação, não tem uma equação matemática que descreva o que acontece entre duas pessoas que se amam, ou entre uma pessoa e um animal, ou entre o amor que a gente sente universal, o amor pela existência. E o amor é uma fonte de calor e de energia e de expansão. É expansivo, né? Assim é a fusão nuclear dentro do Sol. Num segundo, no tempo de um segundo, dentro do núcleo do Sol, 600 mil toneladas de hidrogênio são fusionadas e produzem hélio. Dessas 600 mil, 4 mil, 600 mil, 600 mil, desculpa, 600 milhões de toneladas, milhões, quase um bilhão de toneladas. Dessas 600 milhões de toneladas de hidrogênio, 4 milhões são convertidos em energia, ou seja, não formam hélio. De acordo com a equação de Einstein, chamado E igual a mc², energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É uma equação fundamental da física relativística de Einstein. E esses 4 milhões de toneladas de hidrogênio que são convertidos em energia, não são mais matéria, supostamente é daí que sai toda a energia que sai do Sol. Eu ainda tenho muitas questões sobre essas afirmativas, porque, como eu disse, de onde sai a energia que sai de dois entes que se amam? Qual é? Você pode falar é assim, reação química dentro do sangue, das células, etc. Sim, você pode encontrar a fisiologia, qual o hormônio que foi acionado para você, quando sente amor, expandir. Mas, para mim, tem alguma coisa mágica nesse processo. Mágico não no sentido de que não pode existir, mas que está além da capacidade do escrutínio da ciência para poder explicar. Muito bem. Então, lá dentro do Sol ocorre isso, sem isso nós não teríamos o Sol. O Sol, quando formou, formou a partir de uma nebulosa, que é um espalhamento, vamos falar assim, um remanescente, um cadáver cósmico de outras estrelas que já existiram, que já geraram anteriormente, muitos elementos, inclusive o hidrogênio original, da formação original do universo. E, em dado momento, a força da gravidade começa a atrair essas partículas que estão flutuando lá no espaço partículas e gases e eles começam a empelotar. Sabe quando você está fazendo a calda de chocolate lá e empelota, né? Empelota. E aí, conforme empelota, ocorre uma maior densidade de matéria naquele lugar que está a pelota e aí a força da gravidade vai atraindo outras que vão agregando em volta, em volta, em volta, em volta, até que essa massa é tão colossal que a força da gravidade, o peso dela, vai apertando, apertando, apertando lá no centro e chega a temperatura e a pressão no qual começa o processo de fusão. E aí nasce a estrela, assim nasce o Sol. O Sol, quando ele nasce, ele produz essa compressão da força da gravidade, ela precisa ser contida com alguma coisa saindo de dentro, senão ele colapse e tem uma explosão gravitacional que a gente chama de implosão. Ele implode para dentro. Isso acontece quando as estrelas no final de vida acabam o combustível, ele para de explodir por dentro, vamos dizer assim, e aí ele entra em colapso e produz uma supernova ou outros fenômenos similares. E no caso do Sol, quando ele está nascendo, ele está nesse processo de compressão por causa dessa massa gigantesca que está se comprimindo ali e aí começa a fusão e começa essa explosão contínua lá, 600 milhões de toneladas de hidrogênio fusionando por segundo e aí essa força toda de dentro abre, que nem quando você abre o peito, abre a estrela e mantém ela aberta. E no caso do nosso Sol, essa força da explosão interna mantém ela aberta por bilhões de anos, 5 bilhões de anos desde que começou e ainda tem mais 5 bilhões para até acabar o combustível dentro dela. e assim que isso ocorre, a matéria toda da nebulosa que está em volta se organiza e ela forma um disco, como se fosse um disco daqueles LP, disco de vinil antigo, forma um disco em volta da estrela, o vento solar empurra o material para fora, forma um anel em volta, fica uma área aberta e a parte que está mais próxima fica presa pela gravidade lá no Sol e a parte que está mais longe se afasta e esse anel é de onde começam a se formar os planetas, é um disco em volta do Sol. E aí demoram-se milhões de anos para que isso aconteça e formam-se os planetas, os planetas eles vão consumindo toda a poeira cósmica que tem no caminho deles, os gases de poeira, a matéria, eles vão atraindo por forças da gravidade e vai empelotando, é um processo de empelotamento gigante e graças a isso a gente na trajetória da nossa órbita não tem outros objetos. Quando tem meteoros, por exemplo, aí eles se chocam, e lá no começo teve muitos, no caso da Terra, por exemplo, que é um planeta rochoso, esses meteoros trouxeram água para a Terra e outros elementos. Quando a Terra se formou era líquida, totalmente, era uma bola de lava. E aí, como bola de lava, os materiais mais pesados que estavam nessa lava, o ferro, o níquel e os metais mais pesados, ouro, prata, rósmio, ródium, e todos os elementos mais pesados da tabela periódica, eles migraram para o centro da Terra e formaram o núcleo da Terra, que até hoje é líquido, uma parte dele é líquida e gira no centro da Terra, esse núcleo, temperatura de mais de 5 mil graus. E como é que a gente tem ouro na superfície? Como é que a gente tem todos esses outros metais? Porque eles chegaram, depois que a Terra começou a resfriar, formou uma crosta, sabe o pão que você bota no forno e forma uma crosta em volta? Isso aconteceu na formação da Terra, formou uma crosta, aí depois foi chegar aos meteoros que se chocaram contra a Terra trazendo os outros minerais. E esses não conseguiram migrar lá para o centro e eles ficaram na superfície, por isso que a gente tem minérios na superfície da Terra, inclusive o ferro. E a água, a água dos oceanos chegou de fora na maior parte, chegou de fora também a Terra não tinha originalmente na formação. Margarida Tchau, tchau.